Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre a origem do futebol. Vai ser um texto meio grande, de vez em quando eu vou consultar minhas anotações aqui, que eu faço no meu caderninho de pesquisa, para poder falar certo para vocês. Eu consultei alguns sites, entre ele e minha pesquisa, Wikipedia, mas a Wikipedia não é muito confiável. E alguns textos que eu já tinha feito para a revista Diva, e quero passar um pouco disso aqui no meu canal. Então, a origem do futebol é muito antiga. Os pesquisadores encontraram vestígio de um jogo semelhante ao futebol em épocas muito, muito antigos, povos antigos mesmo. Na China, é um exemplo, 3.000 a.C., eles praticavam um exercício militar que lembra muito o futebol. Depois das guerras que eles guerreavam lá, as conquistas que eles faziam, eles cortavam, eles decapitavam os inimigos deles. E com a cabeça desse inimigo, eles jogavam uma partida desse exercício militar, onde eles iam chutando a cabeça desse inimigo, eram tímidos, né? De um lado, eu acho que tinham oito guerreiros, do outro lado, mais oito guerreiros, e eles iam chutando essa cabeça, até passar por duas estacas enfiadas nas extremidades desse local, né? Vamos chamar de campo. Depois, eles começaram a fazer essa bola, em vez de pegar a cabeça, eles pegavam um couro, recheavam com alguma coisa que eu não tenho certeza do que seja, mas esse couro era revestido com cabelo também, e ficavam chutando pra lá e pra cá. Esse foi o primeiro vestígio mesmo do futebol. Gente, eu já tinha ouvido falar dessa técnica, desse exercício militar de pegar a cabeça decapitada do inimigo e ficar chutando, mas eu tinha ouvido falar que os maias faziam isso aqui na América do Sul. Não é muito confiável a fonte sobre isso. Então, não dá pra ter certeza. Mesmo porque a técnica, o jogo de futebol, só vai chegar aqui no Brasil no século XIX, nas Américas, bem dizendo. No Brasil mesmo. Então, voltando a falar dos povos antigos, os japoneses criaram um esporte também bem semelhante ao futebol. Ele se chamava Kemari e era praticado pela corte do imperador do Japão. Aí eles pegavam a bola feita de fibra de bambu, vivia doer, né? Fibra de bambu deve doer. E chutavam de um lado pro outro e o contato físico era extremamente proibido. E os pesquisadores e historiadores encontraram evidências de que havia uma disputa entre os japoneses e os chineses sobre essa prática desse Kemari. Os gregos, eles criaram um jogo chamado Epísqueros, alguma coisa assim, por volta do século I a.C. E era praticado por duas equipes de nove jogadores cada e chutavam lá a bola também sem contato físico. Já em Esparta, as equipes eram formadas por quinze jogadores cada. E eles jogavam com uma bola feita de bexiga de boi e recheada com areia. Quando Roma dominou Esparta, Grécia, eles incorporaram esse jogo, mas deixaram um pouco mais violento. Eles deixaram esse Espírios mais violento, mais corporal. Existe evidência de um jogo parecido com o futebol na Idade Média, mas muito violento. Ele era violento ao extremo, onde eram permitidos socos e pontapés e era conhecido como Soli ou Arpastum. E na Itália medieval, ele era conhecido como Jocodelcassio. E tinha 27 jogadores em cada time. Então, você imagina o tamanho desse lugar. Aí tinha um campo enorme, tinha postes na extremidade de cada campo. Era muito barulhento, era muito violento. E o barulho e a violência fizeram com que o rei Eduardo II proibisse-se a prática desse jogo do Giocodelcassio. E aí a realeza conseguiu fazer com que esse jogo voltasse com regras onde a violência era totalmente proibida. E se alguém praticasse esse jogo com violência, eles eram condenados à prisão. E pra que não houvesse quebras nessas regras, eles elegeram 12 juízes pra que ficasse de olho no que as pessoas estavam fazendo. Já ficou mais parecido com o nosso futebol, né? O futebol chegou na Inglaterra no século XVII e ele foi reorganizado e sistematizado e quem começou a praticar foram os filhos de nobres e os estudantes. e numa conferência em Crumbidge, eu não sei bem a data, foi feito um único código pro futebol. Foi quando o futebol começou a ficar parecido com o que a gente conhece agora. Então vamos criar o jogo futebol e estabelecer uma regra única pra todo mundo que for jogar esse jogo. O goleiro ou o guarda-redes ele só foi criado em 1871, esse personagem. E ele, a função dele era ficar ali perto do gol pra segurar a bola. Era o único e ainda é o único que podia colocar as mãos na bola. Em 1875, estabeleceu-se os 90 minutos de partida. em 1891 o pênalti foi criado e em 1907 o impedimento. O futebol foi considerado um jogo profissional em 1885. Em 1886 surgiu a International Burge, que é uma entidade responsável por criar regras quando necessárias. em 1897 uma equipe chamada Corinthians que merda fez uma excursão fora da Europa pra levar o futebol pra diversas partes do mundo. Em 1888 foi fundada a Liga de Futebol Futebol League e seu objetivo era organizar os campeonatos. A FIFA só foi criada em 1904 e quem organizou e ela é responsável por organizar campeonatos como a Copa do Mundo a UEFA Libertadores entre outros. No Brasil o culpado de ter trazido o esporte foi Charles Miller que ele nasceu no Brasil muito pequenininho ele foi pra Europa pra estudar e ele voltou em 1894 trazendo com eles uma bola de futebol e regras do jogo. E um ano depois em 1895 funcionários de empresas inglesas e foram funcionários de empresas inglesas que também eram descendentes tinham origem na Inglaterra as fábricas eram aqui as empresas eram aqui em São Paulo eles organizaram um jogo entre a companhia de gás que era inglesa e a companhia ferroviária de São Paulo que também era inglesa era a Hawaii acho que era o nome da companhia e organizaram lá o campeonato eu não tenho não achei quem ganhou quem perdeu e o primeiro time brasileiro foi o São Paulo Atlético mas aqui eu não entendi ele foi fundado em 13 de maio de 1888 só que o futebol ele só chegou aqui em 1894 seis anos depois do Atlético de São Paulo Atlético ser fundado ou era um time provavelmente era um time de rugby ou era um time já de outra coisa e o futebol foi incorporado nele seis anos depois ou quem colocou as datas aí que eu vi na pesquisa que eu fiz colocou errado eu procurei em diversos lugares está realmente assim que o o time do São Paulo que hoje é o São Paulo foi fundado em 1888 mas que Charles Miller só trouxe o futebol para cá em 1904 por isso existe as datas Charles Miller viu gente porque foi ele que trouxe para nós o futebol o culpado de tudo o Brasil ele foi sede da Copa do Mundo que acontece de quatro em quatro anos duas vezes em 1950 e ele não ganhou a Copa e em 2014 e ele perdeu feio a Copa e ele é pentacampeão de Copa do Mundo ele ganhou em 1958 em 1962 e em 1970 em 1994 e em 2002 então foi exatamente nessa época eu quero fazer uma menção que não tem nada a ver com futebol mas que eu guardo comigo se eu não me engano foi dia 30 de junho de 2002 que o Brasil foi campeão foi pentacampeão e foi nesse dia que Chico Xavier desencarnou e eu lembro que ele falava que ele ia desencarnar num dia que o Brasil inteiro estivesse feliz e com a pentacampeonato o Brasil inteiro pelo menos 90% do Brasil estava comemorando feliz então é isso gente a minha pesquisa foi essa eu peço desculpa o barulho as interrupções porque minha casa está muito agitada estou mexendo em alguma coisa mas eu queria gravar esse vídeo e postar pra vocês a origem do futebol comentem se eu tiver cometido alguma discrepância falem também pode comentar eu não sou historiadora apesar de querer muito mas foi uma pesquisa básica que eu fiz aqui tá um beijo grande tchau